Quem narra? Equipe de transmissão do SBT para Crystal Palace e Botafogo é divulgada. O SBT vai transmitir o Amistoso do Botafogo com o Crystal Palace no próximo sábado, às 9h30, horário de Brasília, no Selhurst Park, em Londres. Segundo informações do portal Notícias da TV, Théo José será o narrador, com Mauro Betting nos comentários e Nadine Bastos na análise da arbitragem. A equipe de reportagem ainda não está definida, já que João Venturi, correspondente na Europa, está na cobertura da Copa do Mundo no Catar. A partida será exibida pelo SBT para os estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e para o Distrito Federal. Além do SBT, Crystal Palace e Botafogo terá transmissão no streaming pela Botafogo TV para o Brasil, Fanatize OneFootball para a América Latina e Palace TV+, para os demais continentes. Com três gols de Jefinho e um de Joel Carle, Botafogo vence Chalton por 4x2 em jogo treino na Inglaterra. O Botafogo começou bem a excursão na Inglaterra. O time alvinegro venceu o Chalton por 4x2 em jogo treino realizado nesta quinta-feira no centro de treinamento do Crystal Palace. Jefinho fez três gols e Joel Carle marcou o outro gol alvinegro. Luiz Castro optou por usar time reserva na atividade. O Botafogo começou com Igo Gabriel, Felipe Sampaio, Joel Carle e Canu, Vitor Sá, Patrick de Paula, Jacobi Montes, Bernardo Valen, Lucas Piazon e Luiz Henrique. Júnior Santos. Os titulares foram preservados para o amistoso com o Crystal Palace sábado em Londres. Clube japonês recusa a proposta do Botafogo para renovar empréstimo de Júnior Santos e pede 15 milhões de reais. O Sanfrecs Hiroshima recusou a proposta do Botafogo para renovar o empréstimo de Júnior Santos por mais uma temporada, até dezembro de 2023. A informação é do jornalista Vene Casagrande, do SBT. Ainda de acordo com o jornalista, o clube japonês quer 3 milhões de dólares, cerca de 15,5 milhões de reais na atual cotação, para vender o atacante, que terminou o campeonato brasileiro como titular de Luiz Castro. Júnior Santos chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências e teve um gol e duas assistências em 15 partidas oficiais pelo Glorioso. O jogador está em Londres com a delegação para o amistoso diante do Crystal Palace no próximo sábado.